A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Está no ar o programa Um Dia no Parque Bom dia, ouvintes do Universidade 93,7. Como vocês estão esse domingo? Por aqui, estamos bem, né? E no programa de hoje, daremos sequência a um passeio que começamos na semana passada. Eu sou a Júlia Mantuani. Bom dia, Ju. Bom dia, pessoal. Eu sou a Luísa Costa. Esse é o segundo episódio do nosso especial sobre parques de São Paulo. A primeira parte você ouviu no último domingo. O arquivo do programa já está disponível no nosso site, usp.br barra rádio jornalismo. No último programa, fomos da região noroeste da cidade até a zona oeste, do ladinho da Marginal Pinheiros. Agora, seguiremos rumo à região central. No especial de hoje, nossa convidada, Adriana Terra, analisa as matérias sobre os parques da Água Branca, Augusta e o Jardim Oriental da Liberdade. Nós temos aqui a companhia da Adriana Terra. Ela é jornalista, formada pela Casper Líbero, mestra em estudos culturais pela USP e repórter com experiência nas áreas de cultura, comportamentos, cidades e usos da rua. A Adriana já foi editora do canal Ecoa do UOL e é fundadora do blog SPAP, que fala de aspectos urbanos da capital paulista. Seja muito bem-vinda, Adriana. Oi, Júlia. Oi, Luísa. Um prazer estar aqui com vocês. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio Foi no parque que ele avistou Bem, gente, na semana anterior, nós ouvimos reportagens sobre os parques Pinheirinho da Água, no bairro do Jaraguá, o Parque Cidade de Toronto, em City América, e o Vila Lobos, no Alto de Pinheiros. Os repórteres Natani Cavalcante, Vitor Cavallari e Luane Caires nos contaram sobre a relação da comunidade com os parques, a possibilidade dessas áreas verdes apresentarem uma cultura diferente e também sobre serem espaços de educação. Além do aspecto educacional, os parques podem ser ainda um respiro na correria diária. Quem traz esse tema hoje sou eu mesma, na visita que fiz ao Parque da Água Branca, na transição entre a Zona Oeste e a área central da cidade. Esse barulho você conhece. É a marca registrada de uma cidade grande como São Paulo. É uma massa sonora indefinida que parece dominar tudo, que nem a fumaça do ar. Mas dá para escapar dela. Olha só que barulho diferente. Pode acreditar, ainda é São Paulo. Essa é mais uma matéria do nosso programa sobre parques paulistanos. Eu sou Luísa Costa e vim trazer você, ouvinte da Rádio USP, ao Parque da Água Branca, na região oeste de São Paulo. O Parque da Água Branca fica na Avenida Francisco Matarazzo, número 455, próximo à estação da Barra Funda. Ele tem 137 mil metros quadrados e conta com muita área verde. O parque foi idealizado pela Sociedade Rural Brasileira lá no século passado. Ele inaugurou em junho de 1929 e recebeu o nome do secretário de agricultura da época, doutor Fernando Costa. Mas o nome popular ficou Parque da Água Branca por conta do nome do bairro. Olha só, a entrada principal é decorada com vitrais que remetem ao ambiente rural. E assim que a gente passa por ali, se depara com o grande casarão amarelo, que é a sede do parque. O que predomina aqui no Parque da Água Branca é uma atmosfera rural. O parque foi criado lá em 1929 para sede a provas zootécnicas, feiras e exposições de animais. E por falar em animais, eles são o destaque do parque. Aqui existem patos, galinhas e até pavão passeando livremente, junto com os visitantes. Quem cuida deles diariamente é uma equipe técnica com biólogos, médicos veterinários e zootecnistas. São muitas espécies de aves no parque, mas também existem tanques com carpas e tartarugas. Além das cocheiras e da arena, que ainda são usadas para a prática de equitação. Esse ambiente rural atrai visitantes de todos os tipos. Também porque funciona como um refúgio para quem está cansado do barulho e do caos que existem do outro lado desses portões. Vamos conversar com uma visitante aqui do Parque da Água Branca para ver se é assim que ela se sente. O que para você torna o Parque da Água Branca um parque especial? O que diferencia esse parque de outros parques? Eu trabalho aqui na Francisco Matarazzo. Então, ao invés de eu ir almoçar em restaurantes, eu trago a minha comida e eu venho comer aqui no parque. Então, todo dia eu faço o meu piquenique especial. Aqui tem muita área verde, os lagos, os bichos que ficam andando, galo, galinha, pavão, pato. E parece que eu estou no interior, parece que eu estou em um hotel fazenda. E ele dá uma relaxada no nosso estresse do dia a dia, do trabalho. Então, é o meu momento de tranquilidade, de paz, o frescor das árvores, o barulho dos pássaros. Agora mesmo eu estava gravando o som dos pássaros. Então, isso dá um alívio mental, espiritual e até a gente volta mais animado para o segundo turno do trabalho. Olha só, a Denise, que acabou de falar comigo, aproveita o horário do almoço para visitar o Parque da Água Branca. Bastante gente faz a mesma coisa e está aqui com uma armita nas mesinhas. Mas também tem quem visita o parque para fazer exercício ou para visitar a Feira da Associação de Agricultura Orgânica, que fica em um galpão aqui no parque. Além disso, muita gente traz criança para passear por aqui, principalmente aos fins de semana. Os pequenos se divertem com a presença dos animais, com os parquinhos, com o espaço de leitura infantil e com o trenzinho que passeia pelas ruas do parque. Pois é, o parque conta com atividades para todas as faixas etárias. Não falta opção. Vamos conversar aqui com outra visitante. Olha só, pessoal, eu perguntei para a Liviane qual é o diferencial do Parque da Água Branca. É bem bacana por causa disso. Você se sente como se estivesse em uma cidade mais do interior. É um diferencial desse parque. Outros parques na cidade você não vê isso. A maioria dos parques é mais voltado ou para esporte ou para um lazer diferenciado para criança, tipo parquinho, essas coisas. Esse daqui tem um pouquinho de cada, é bem completo. Acaba trazendo essa questão mais de você lembrar de lugares do interior. É um pedacinho do interior dentro da capital. E o parque tem uma grande importância cultural para o bairro, tanto que existe a Associação de Ambientalistas e Amigos do Parque da Água Branca, que nasceu para garantir a preservação do espaço e atuou para que ele fosse tombado, em 1996, como patrimônio cultural e histórico do estado de São Paulo. O Parque da Água Branca fica na Avenida Francisco Matarazzo, nº 455, no bairro da Água Branca, aqui na Zona Oeste de São Paulo. A entrada é gratuita, mas olha só. Não é permitido entrar com animais domésticos no parque, nem passear com bicicleta, skates e afins. E atenção, também não se deve alimentar os animais do parque, hein? Este foi meu breve tour pelo Parque da Água Branca. Eu sou Luísa Costa, para a Rádio USP 93,7. Lu, os animais na sua reportagem realmente roubaram a cena, né? Assim como a Denise e sua entrevistada, eu me senti no interior, quase em uma fazenda, mas bem ali no meio da capital. É, esse perfil, bem diferente do parque, é um dos motivos pelos quais ele é tombado como patrimônio cultural do estado. A Adriana, que também cobre cultura aqui em São Paulo, pode comentar um pouco mais sobre a relação entre as áreas verdes e sua importância cultural. Eu achei muito legal ouvir a matéria do parque, porque falou um pouco de como é diferente, como tem um clima diferente, um ambiente diferente. E, de fato, tem, mas esse ambiente também é São Paulo, né? São Paulo também já foi assim. Então, eu acho que ele reflete também que a cidade não é só essa imagem do trânsito, da correria, que tem outras coisas, né? Ali, nesse caso, preservadas, né? Essa ideia de patrimônio, eu penso muito ela como aquilo que faz sentido para a gente, como aquilo que a população acha importante, de cultura como aquilo que a gente vive. Pensando nesse sentido, os parques, evidentemente, podem ser patrimônios culturais, né? Se a população dá um sentido para aquele espaço, se a população entende que aquele ambiente é interessante para ela, aquele ambiente tem, traz alguma recordação para ela, alguma coisa para ela. Eu acho que esse ambiente do Parque da Água Branca é um exemplo. E, para além do patrimônio também ambiental, né? De ter questões da natureza que devem ser preservadas, que também são importantes. Recentemente, eu fiz um artigo com um amigo, que é um urbanista, ele se chama Lucas Ciccone, e ele lembrou como muitos parques de São Paulo são tombados. Então, acho que isso é um aspecto também muito interessante. Então, a gente tem o Piqueri, no Tatuapé, o Trote, na Vila Guilherme, o Carandiru, em Santana, o Parque Raul Seixas, na Coab 2, o Biacica, no Itaim Paulista, o Oito Florestal, no Mandaquim, o Alfredo Volpi, no Morumbi, o Da Independência, no Ipiranga, o Estadual, Fonte do Ipiranga, no Cursino, do Pico do Jaraguá, a Serra da Cantareira, Ibirapuera, Aclimação, todos esses parques são tombados. Então, eles são patrimônio cultural da cidade por uma série de motivos. Eu acho que é legal a gente pensar também. Isso garante também a preservação desses espaços, né? Quando a gente tem um tombamento. Vila Lobos não é um parque tombado. O que isso implicaria, então? Por exemplo, ele poderia ser transformado em outra coisa? Mesmo quando é tombado, ele poderia ser transformado em outra coisa. Esse é o grande dilema das questões de patrimônio. Mas, quando ele é tombado, fica um pouco mais difícil, porque você chancela que aquilo tem uma importância, seja cultural, seja ambiental, aquilo tem alguma importância para as pessoas, para a população, para a cidade. É legal. O tombamento é o reconhecimento da importância de um local, né? É o reconhecimento da importância do valor daquele local, seja ambiental, seja cultural, seja arquitetônico, né? Muitos parques têm monumentos e têm construções que são preservadas. Então, o tombamento é esse reconhecimento, mas eu acho que, para além dele, a gente pode ter outros reconhecimentos. Por exemplo, quando a imprensa divulga, quando a imprensa dá espaço para os parques, já que a gente está falando aqui de comunicação também. E seria interessante se a gente ressignificasse a imagem que nós temos em São Paulo. A imagem que todo mundo, que o Brasil todo tem em São Paulo, é a cidade do trânsito, do cinza. Não, pode ser uma cidade que tem parques. Pode ser lembrada por isso, né? Também. Ou, principalmente, até por isso. Com certeza. Acho que essa imagem é ideológica, né? É como a cidade, como as pessoas querem, quem está no poder, quer vender essa cidade. É uma imagem ideológica. No dia a dia, a gente tem uma série de outras apropriações do espaço, que são diversas. Você está ouvindo Um Dia no Parque, com participação de Adriana Terra. Bem, agora, voltando um pouquinho na reportagem da Luísa, ela comenta que muitas pessoas visitam o Parque da Água Branca como uma forma de fazer uma pausa durante o almoço. Essa é uma função compartilhada com uma outra área verde da cidade que fica lá na região central de São Paulo, no coração da Liberdade, o Jardim Oriental. Eu fui ao Jardim registrar um pouco desse espaço para vocês. Olá, ouvintes. Olá, pessoal do estúdio. Muito bom dia. Aqui é a Júlia Mantuani, diretamente do bairro da Liberdade, para a Universidade 93,7. Hoje, eu vim conhecer um lugar que fica bem escondidinho, mas que vale muito a pena conhecer. Principalmente, você que deseja dar aquela escapadinha no meio do seu dia e conhecer um lugar mais calmo, gostoso e tranquilo. Vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o Jardim Oriental da Liberdade. O Jardim Oriental fica na rua Galvão Bueno, no coração da Liberdade. Na verdade, ela por si só já rende papo por uma outra hora, porque é linda e cheia de lojinhas legais, bem escondidinhas. A grande surpresa por aqui é que estamos andando pela rua e, de repente, nossa curiosidade é mais que atiçada. Nós nos deparamos com essa imponente fachada vermelha que esconde um refúgio verde, que, em seu formato, é quase como uma espécie de portal. Quase não, acho que podemos falar que ele é. Ao adentrar, claro que você ainda ouve o zum 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 da Avenida 23 de Maio, mas, claramente, em volume mais baixo. A cacofonia do asfalto sutilmente vai dando lugar a uma imersão em sons relaxantes, que parecem saídos de um vídeo de meditação. O jardim não é grande. Ele tem um espaço de, no máximo, 500 metros quadrados, mas é o suficiente para encantar com um paisagismo todo inspirado da flora japonesa e um lago de carpas muito agradável. Agora, a gente vai conversar com uma frequentadora daqui do parque para ouvir a experiência dela, o que ela gosta de fazer aqui, por que ela vem até aqui. Tudo bem? Posso falar com você? Claro! Qual é o seu nome? Yuki. Yuki. Me conta um pouco por que você vem até aqui, o que você gosta de fazer aqui no Jardim Oriental da Liberdade, por que você escolhe esse espaço. E me conta a sua experiência. Então, aqui no Jardim, ele me dá uma oportunidade de sair um pouquinho da rotina, então, da cidade, então, local que a gente pode ver os peixes. Me conecto muito também na minha cultura. E, às fins das feiras, eu gosto muito de vir na feira. Então, nessa feira aqui de comidas asiáticas, eu acho que me conecta muito também. Eu gosto muito do gyoza daqui. E para ficar lendo também alguns dias, eu até almoço. Eu pego o meu horário de almoço, eu trabalho por aqui, um pouco aqui perto. E que me ajuda a me distrair um pouco, relaxar, a ler o livro, provo novas comidas. E é muito legal esse par de aqui, eu gosto bastante. Então, tá certo. Muito obrigada, foi ótimo falar com você. Imagina, que isso. Foi um prazer. É isso aí. Como a Yukie comentou, às quintas-feiras acontece uma feirinha aqui dentro, das 11 às 14, onde você pode encontrar pratos da culinária japonesa, como tempura, gyoza, bifum ou gohan, para comer aqui ou para preparar em casa. Como a nossa entrevistada também observou, o propósito do espaço é exatamente este. Ser um lugar onde você pode sentar e simplesmente contemplar. Ser um respiro verde na agitação do dia a dia. O jardim funciona todos os dias, das 10 às 16, e fica próximo à Estação Japão Liberdade. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E é com vocês aí do estúdio. Esse jardim parece o tipo de surpresa agradável que São Paulo oferece quando a gente menos espera. Quando a gente espera e muito por aquele momento de paz no meio de um dia estressante. Adriana, as ruas e os parques estão integrados ao nosso dia a dia, mesmo quando não fazemos grandes planejamentos, né? Como você acha que podemos cuidar desses espaços e fazer um melhor uso deles? Olha, eu acho que esse é um dos aspectos que eu acho mais legais sobre os parques, né? Esse parque que ele fica no meio do caminho e que, de repente, a gente entra e para nele. Ou essa praça, ou esse jardim, essa área de respiro, né? Que tem na cidade, assim. Mais do que esse parque que você se programa para ir com a família no fim de semana. Porque, no fim, essas outras áreas a gente usa muito mais quando a gente usa no dia a dia, né? Então, o jardim japonês, a pessoa está passando ali, de repente, e entra para dar um passeio, entra para encontrar alguém. Então, eu acho que isso é muito legal porque são espaços também onde a gente está criando memória o tempo inteiro. Onde a gente está criando as nossas narrativas do dia a dia. Onde a gente está passando o nosso tempo. Mais do que, muitas vezes, esse espaço que a gente se programa tanto para ir. E são espaços que têm um significado importante para a saúde mental mesmo, né? Das pessoas no dia a dia, assim. Para ser esse respiro que nem foi falado na matéria. Bem, conforme o programa vai chegando ao fim, a gente parte para a última reportagem, mas não menos importante, que fecha o nosso giro por São Paulo. Ela trata de outro espaço muito querido na região central da cidade. Na verdade, Lu, a história desse lugar me lembrou de algo que falamos lá no episódio anterior, bem no começo do programa. Após a reportagem da Natani, a ocupação de espaços pelas pessoas. Exatamente. Você vai conhecer agora o Parque Augusta, que fica na nossa última parada, a Consolação. Então, vamos ouvir essa história, que também será contada por Julia Mantuani. Olá de novo, pessoal do estúdio. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Julia Mantuani, diretamente desse lugar que eu estava morrendo e de curiosidade em conhecer. Nós estamos chegando aqui no Parque Augusta, ou Parque Bruno Covas, se você preferir. Para te localizar, caso não soe familiar, o parque fica localizado entre o metrô Higienópolis Mackenzie, a Praça Roosevelt e a Rua Augusta. Esse parque aqui é novinho, ele foi inaugurado em novembro de 2021, mas eu te garanto que ele tem história e que vale a pena contar, porque ela é antiga, é turbulenta. Então, vamos lá. Vamos encontrar uma sombrinha aqui, que eu vou me sentar. Sombra que não falta, viu? E vou contar para vocês. A história desse parque começa lá em 1902, quando a região ainda era de chacras. Foi construído aqui um palacete. Aí, quatro anos depois, o palacete foi vendido e tornou-se um colégio particular feminino, o Duaisu. Depois disso, funcionaram aqui outras duas instituições de ensino, a Escola Santa Mônica e o Instituto de Filosofia, Ciências e Letras da PUC, que inclusive está aqui do ladinho. Esse bosque de árvores frondosas, onde eu estou sentada agora, que forma essa sombrinha maravilhosa, começou a ser formado mais ou menos nessa época que eu mencionei da criação desses colégios. Antes do início dos anos 70, as construções já haviam sido demolidas em sua grande parte. O verde, no entanto, permaneceu quase intacto e foi declarado patrimônio ambiental por um decreto estadual nos anos 80. O tempo foi passando e muito se discutiu sobre o que fazer com esse espaço. Incorporadoras pensaram em construir hotéis, mercados e condomínios aqui nesse local, mas nada teve sucesso, ainda bem. Aí, entre 85 e 87, nós tínhamos só uma clareira cercada por essas árvores aqui. E aí foi então que as pessoas começaram a ocupar esse espaço. E aí, por se tratar de um local privado, a ideia da construção de um parque até já existia naquela época, mas ainda parecia muito distante. Bem, o tempo passou e só em 2002 a implantação do Parque Augusto é incluída no plano diretor da cidade. Junto disso, o tombamento deste bosque e dos fragmentos do colégio, aquele colégio que eu mencionei lá no começo, que não foram demolidos. Esses fragmentos são aquele portal por onde eu entrei, na rua Caio Prado, e a Casa das Araras, que a gente vai falar lá na frente. E aí, essa jornada continua. Em 2013, é finalmente sancionada uma lei que autoriza a criação do parque. E aí, começa uma longa negociação entre a prefeitura e construtoras donas do terreno, que no final das contas, chegaram a um acordo. A troca de terreno por outros espaços com potencial construtivo na cidade. Até se tornar o parque que a gente conhece hoje, foram mais de 50 anos de lucro. Nesse processo de reivindicação do parque, aconteceram muitas manifestações, shows, acampamentos, com direito até à prisão dos organizadores, que embora, após muito tempo, tiveram enorme peso nos resultados que nós aproveitamos hoje. É muito importante trazermos à memória a história dessa luta popular de quase 50 anos, para que possa servir de exemplo e influenciar novas lutas por espaços públicos na cidade. Uma característica legal daqui é que o parque foi pensado para ser permeável. 90% do seu terreno absorve a água da chuva. Inclusive, você pode perceber isso, por exemplo, nas pistas de caminhada. O piso de pedregulho sugere ritmos mais lentos. Então, nem corrida e nem ciclismo. Na verdade, o espaço se propõe a ser um local de contemplação e atividades menos intensas. Pessoal, agora eu vou tentar conversar com uma frequentadora aqui do parque, porque a melhor maneira da gente conhecer um lugar é falando com quem visita ele, quem conhece mais de perto. Então, vamos lá. Olá, tudo bem? Posso falar com você? Oi, pode. Me fala seu nome. Meu nome é Lívia. Lívia, eu percebi que você está aqui com uma rede e eu achei isso muito bacana. Então, eu queria saber, você veio muito aqui? Eu gosto de vir aqui de final de semana, mas eu já estou de férias, então eu vim aqui, peguei minha rede em casa, vim, trouxe meu livrinho e estou curtindo a tarde, as tardes ensolaradas aqui no parque. Que legal, Lívia. Então, você falou que costuma vir aqui aos fins de semana, tomar um sol e curtir. Me fala, o que mais você gosta de fazer aqui no parque? Você frequenta muito? É perto da sua casa? Como funciona? Eu moro aqui perto, o meu apartamento não tem muito sol, é muito fechado, então eu adoro vir aqui no parque. É um parque pequeno, não tem muito movimento, assim, então é um parque super tranquilo e eu gosto de vir para ler, para fazer várias coisas. Eu gosto muito da Casa das Araras que tem aqui, que de vez em quando tem umas exposições de fotografia, eu já vim aqui umas duas vezes em uma dessas exposições e é muito legal e como o parque é pequeno você não precisa andar muito para chegar nos lugares do parque e é muito gostoso. A estrutura do parque ainda conta com espaço infantil e um cachorródromo onde o seu pet pode correr livre e feliz e seguro. É muito legal. Mas e aí, pessoal do estúdio, me conta, vocês conhecem o Parque Augusta? E vocês de casa? Vocês ficaram afim de visitar? Eu sou Julia Mantuani para a Universidade 93,7. Um abraço. É, Gil, é muito bom aproveitar um espaço que foi conquistado pela população, né? Então, e durante minha passagem por lá, fiquei pensando em uma pergunta que eu gostaria de trazer aqui para a Adriana. Adriana, como a implantação de um parque novo como o da Augusta muda a dinâmica do seu entorno em termos de uso da rua? Olha, eu acho muito interessante no caso do Parque Augusta que ele tenha se tornado um parque que as pessoas vão principalmente para tomar sol porque parece uma coisa tão banal, né? Tão boba tomar sol mas em São Paulo os parques não permitem na sua maioria que as pessoas tomem sol com roupa de banho, né? Então, não permitem que se use biquíni que se use sunga ou se permitem permitem num espaço bem reduzido, né? Então, eu acho que assim o parque conversou com uma demanda que talvez a gente nem tivesse se dado conta que existia tanto assim, né? Que talvez tenha dê para perceber por meio do minhocão que as pessoas também usam e usam roupa de banho enfim, tomam sol tudo bem não da mesma maneira que no Parque Augusta mas eu acho muito interessante que o parque tomou virou esse lugar meio referencial que as pessoas vão meio para tomar sol para relaxar então ele conversou com essa demanda agora eu acho interessante também ver que mesmo na região a gente tem outras demandas então a gente tem famílias que moram ali em volta por exemplo que moram em ocupações que moram em pensões e cortiços e que também tem que ser pensadas quando a gente pensa um novo parque, né? então eu acho que falta ali por exemplo atividades esportivas para crianças que é uma coisa que até a comunidade em volta já falou tem essa discussão né? então acho que quando o parque é implantado ele tem que pensar em quem que ele vai atender em todas as demandas que estão ali naquele território Adriana, agora que o nosso programa chegou ao fim eu quero saber se você tem outros parques e espaços para indicar para os ouvintes se você tem considerações finais a fazer Obrigada, gente pelo convite tem vários parques que eu adoro em São Paulo eu acho que o Pico do Jaraguá é muito importante para mim porque é o local que eu ia na infância com meu pai então a gente subia lá e eu acho que também ir para o Pico do Jaraguá e ir para aquela região é pensar que São Paulo também é um território indígena né? pensar que São Paulo também tem locais muito diferentes que a gente tem muita coisa para conhecer na cidade recentemente eu fui num parque no Tatuapé no Anália Franco que chama Serete que é um parque muito grande que tem a maior piscina pública da América Latina né? e que eu acho que vale muito a pena a gente conhecer então o Pico do Jaraguá o Serete tem vários parques que eu amo mais um mais um fazer um top 3 tá eu gosto muito do parque da Cantareira né? então o parque da Cantareira também que agora também passou por um processo de privatização tem que pensar o que vai acontecer a partir disso mas é um parque que tem uma questão ambiental assim muito incrível é um parque que dá para você visitar cachoeiras é um parque que você tem uma outra fruição da cidade de São Paulo a partir dele também é um parque que eu gosto bastante que sempre que eu posso eu visito olha depois dessa conversa me deu uma vontade de sair por aí conhecer um lugar novo tomar um sol curtir a sombra de uma árvore não é Lu? também fiquei com vontade Ju e aqui a gente encerra esse passeio a gente agradece a presença da Adriana com a gente Dri, conta pra gente também como podemos acompanhar o seu trabalho site, redes sociais e qualquer consideração que você quiser deixar pra gente finalizar legal gente obrigada pelo convite o São Paulo a pé virou podcast Andança então quem puder acompanhar no Instagram arroba andança podcast ou então andança.com o site obrigada então é isso o programa Universidade 93,7 está chegando ao fim a edição de hoje teve a apresentação de Luísa Costa e de Júlia Mantuani com participação de Adriana Terra as reportagens são de Júlia Mantuani e Luísa Costa a coordenação é de Luane Caires a produção de Vitor Cavallari e a edição de Natane Cavalcante a canção é Domingo no Parque de Gilberto Gil na versão instrumental por Trio Zimbro o programa está disponível no site usp.br barra rádio jornalismo para finalizar deixamos você com essa música que tem tudo a ver com o tema o José como sempre no fim da semana guardou a barraca e sumiu foi fazer no domingo um passeio no parque lá perto da boca do rio foi no parque que ele avistou e que música boa Lu e a gente se despede mantendo as referências ao Gil então aquele abraço Você ouviu o programa Um Dia no Parque A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7